Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes você vai conferir, tem gaúcho classificado para as Paralimpíadas de 2024, seleção brasileira estreia no Campeonato Mundial de Punhobol e ainda tem agenda esportiva do final de semana. TVA Esportes está no ar! Bom dia, muito bem, o TVA Esportes é pé quente porque a gente começa o programa com uma baita notícia, tem gaúcho classificado para Paris 2024. O arqueiro Reinaldo Charão está classificado para as Paralimpíadas do próximo ano. O atleta, juntamente com Jane Carla, conquistaram duas vagas para o Brasil. Os arqueiros foram os melhores na fase de ranqueamento da Copa do Mundo de tiro com arco paralímpico que ocorre em Pilsen, na República Tcheca. Assim, os dois formaram a equipe de dupla mista para competir no arco composto. Nas disputas, Charão e Jane eliminaram as duplas da Tailândia, Irã e China. Com isso, os arqueiros se classificaram para as finais que ocorrerão no próximo domingo. Com o resultado, o Brasil conquistou o direito a duas vagas, uma vaga no masculino e a outra no feminino, para a disputa por duplas mistas nas Paralimpíadas de Paris 2024. Parabéns! Também aí temos uma ótima notícia no tênis, porque o gaúcho Rafael Martos garantiu nesta sexta-feira um lugar na final da chave de duplas do ATP 250 da Bastard, na Suécia. O tenista porto-alegrense e o seu companheiro, o português Francisco Cabral, derrotaram hoje pela manhã a dupla 100% austríaca, formada por Alexander Erler e Lucas Midler, que eram os cabeças de série número 3 da competição. Foi mais uma exibição de grande nível da parceria luso-brasileira, que fechou a partida em dois sets diretos, parciais de 6-2 e 6-3, após uma hora e três minutos. Na grande decisão da chave de duplas, Rafael Matos e Francisco Cabral vão medir forças com o equatoriano Gonçalo Escobar e o cazaque, Alexander Nedoviezov. O duelo está marcado para 6h30 da manhã de domingo, no horário de Brasília. Campeão em Bastard no ano passado, Rafael Matos está, sim, na briga pelo bicampeonato do torneio sueco, que é disputado em piso de saibro. No momento, o gaúcho, de 27 anos, está na posição 49 no ranking mundial de duplas, mas por conta dos bons resultados obtidos nesta semana, vai ganhar vários lugares quando a classificação for atualizada na próxima segunda-feira. A seleção brasileira masculina estreia amanhã à tarde no Campeonato Mundial de Punhobol, que segue até o dia 29 em Mannheim, na Alemanha. Seis atletas aqui do estado estão na equipe. Foram chamados quatro jogadores da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e dois da Sojipa de Porto Alegre. O primeiro jogo dos brasileiros vai ser contra a seleção chilena. No domingo, hora de encarar a Áustria, uma das favoritas ao título. A competição vai até o próximo sábado, dia 29. Participam 16 seleções de todos os continentes. O Campeonato Mundial de Seleção ocorre de quatro em quatro anos e é organizado pela Federação Internacional de Punhobol desde 1968. Na última edição, realizada na Suíça em 2019, a Alemanha saiu vencedora, com a Áustria em segundo e o Brasil em terceiro. A Alemanha é o berço da modalidade e também a maior vencedora, com 12 títulos mundiais. Bom, agora aqui no TVA Esportes Slackline, porque a gente está recebendo a Duda Vinhoque e o Gerson Almeida do Slack Sem Fronteiras. Tudo certo, tudo bem, estamos aí no ar. Show de bola, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Maravilha. Está crescendo o projeto, vocês estão trabalhando muito nesse trabalho aí. Estamos expandindo o Slackline no sul. Essa é coisa boa, graças a Deus. Bom, justamente atualizem para a gente aqui, para os nossos telespectadores, como é que está esse trabalho do Slackline, difundindo o trabalho do Slackline Sem Fronteiras. Como é que está esse trajeto de vocês aí? Então, a gente vem crescendo muito o Slackline aqui no sul. A gente continua o nosso atendimento com nossos jovens de projeto social. Hoje, nesse cunho social, a nossa maior dificuldade ainda é um espaço que a gente tenha coberto, que a gente possa estar treinando nossos jovens pós os horários de trabalho deles. Mas o nosso crescimento do Slack vem expandindo a um ponto em que a gente está em grandes festivais, não é, Duda? Feiras. A gente tem uma atividade nova em São José dos Ausentes, que a gente vai falar logo, não é, Duda? É isso aí. A gente está com bastante projeto com o Slackline. Até na próxima semana, a gente está com a agenda aí em Arroio do Sal. A gente vai estar na Festa do Pescador, com as nossas oficinas de Slackline, lá levando alegria e diversão e equilíbrio para o pessoal do litoral. E esse projeto novo é que a gente está desenvolvendo junto com um parceiro nosso, que é a Redline, que é poder proporcionar para as pessoas a experiência de estar no Highline, né? Sim, vocês até enviaram para a gente algumas imagens aí, até daqui a pouquinho a gente coloca no ar, que é justamente um pouco desse trabalho que vocês realizam até aí, está aí as imagens do pessoal que tem esse... É uma experiência, né? É uma situação um pouco difícil, pelo menos para mim, não é muito fácil isso aí, né? Esse é o Highline, o Slackline nas alturas, onde a gente criou aí uma atividade chamada Redline, no qual a gente consegue deixar lá a pessoa contemplar e viver essa sensação. Metros, vamos assim, do chão, né? Bom... Do chão, né? A rede, nesse cânion, que é o cânion em Serra, a Mola Faca, ela fica a 100 metros de altura, né? 100 metros. 100 metros de altura. E aí, nesse momento ali, a gente te leva, né? Suavemente até um ponto ápice, no Highline, que daí tu tem uma visão de 360 graus de toda a linha dos cânions, né? E ainda tu consegue ver a cascata do arco-íris, que a cascata do arco-íris, ela tem 243 metros de altura. Então, é uma atividade super tranquila, ela é uma imersão em meio à natureza, para quem busca viver novas experiências, né? E se conectar um pouco mais com a natureza. É possível praticar Slackline numa altura dessas? Sim, sim. Daí entra o Highline, onde a gente atravessa essas linhas entre os cânions, usando o equipamento de segurança, né? Para a Highline, e no qual a gente aí só se conecta com a linha, com a fita, e aproveita aí a natureza. Complicado. Essa é a brincadeira que a gente mais curte, né? Que é o Highline, da gente estar se equilibrando nas fitas, nas alturas, porque tem toda essa conexão a mais. O Slackline, por si, ele é uma conexão com a natureza, né? Mas o Highline, ele leva a gente para dentro de uma natureza mais adentro, tu precisa fazer uma trilha, tu te conecta muito mais, né? E a gente quis dar essa experiência de tu estar suspenso na altura ou assim tu precisar ter conhecimento. A Headline, tu não precisa ter conhecimento em altura, em alpinismo. A gente vai te equipar de uma maneira super tranquila e tu vai chegar lá e viver essa experiência e essa sensação, né? Que é como se tu estivesse voando, né? Sim. Bom, sobre o outro... Esse é uma das iniciativas que vocês têm aí, né? Que o pessoal pode conferir com certeza, ter informações. Bom, sobre o Slackline Sem Fronteiras, tu começasse falando sobre o que é a questão da sede, né? De um ambiente mais fechado. Vocês estão com um trabalho para, vamos assim, adquirir esse local. Como é que está esse trabalho de vocês? Como é que está sendo justamente o trabalho junto a instituições? O que vocês estão trabalhando nesse sentido? Então, a gente finalizou agora recentemente um projeto bem bacana que é o Linha Solidária, onde a gente atendeu 15 jovens durante três meses e a gente presenteou eles, cada um com um kit de Slackline, para poder praticar no seu melhor tempo. Que hoje os jovens, como a gente comentou, eles já estão bem crescidos, né? E trabalhando nas suas rotinas. A gente continua fazendo os atendimentos no Parque Marinha, na terça e quinta, mas hoje a sede é o principal objetivo nosso. Onde a gente vem conversando com... Por que é importante ter uma sede? Importante porque hoje os horários mudaram muito, né? Hoje, durante o dia, os nossos jovens passam estudando ou trabalhando. Então, estão sem tempo tanto para dedicar para o esporte. Então, nessa sede, a gente poderia ter um lugar fechado e coberto, onde até a gente poderia ter o turno da noite para treinar, né? Vocês estão recebendo ações? A gente está com informações ali na tela. Vocês estão recebendo ações? O que vocês estão... Esse trabalho? Então, na realidade, o que para nós é o mais importante é a gente conseguir uma parceria de um local fechado. Porque o Rio Grande do Sul, essa época, uma época que chove muito, é muito frio. É difícil a gente estar atendendo o nosso público, os dos jovens, no Parque Marinha, por exemplo. Então, a gente precisa de um local fechado para a gente poder atender novos jovens também, ter essa demanda. E porque a gente está com um equipamento muito avançado. Hoje, a gente tem um colchão inflável de 10 metros por 8, que a gente coloca embaixo da fita de trick line, que é onde eles voam e dão pirueta. Só que a gente precisa de uma estrutura para deixar isso no local e para poder fazer esse atendimento. Infelizmente, nos órgãos públicos, a gente não tem conseguido acesso, está muito difícil, ou não tem espaço, ou está em obra, ou eles têm exigências muito grandes para a gente como uma contrapartida, que no qual a gente só quer um ambiente para poder dar acesso ao slackline. Bom, para o pessoal, quem tem interesse, justamente, de entrar em contato com vocês, firmar uma parceria, e até mesmo praticar aulas, é por meio desses contatos que estão na tela, quais são também os momentos de horário, só para rapidamente, para a gente ter uma ideia. Bom, é só entrar em contato com a gente pelo telefone que a gente colocou, que é o WhatsApp, que é o 986691799. O nosso Instagram aqui é o arroba slacksemfronteiras. E a gente faz aulas em horários particulares também, para atender a demanda do público. A gente está criando também aulão de slackline nos sinais de semana em parques, para a gente conseguir atender ao público leigo também, e que quer aprender o slackline, mas durante a agenda está difícil. A gente está atendendo em horários mais específicos, não é, Gersinho? Isso mesmo, aí quem tiver interesse em buscar a gente como uma parceria, está aí os contatos, a gente está aí disposto e aberto a parcerias. Legal. Duda Vinhoque, Gerson Almeida, do Slack Sem Fronteiras, muito obrigado mais uma vez aqui, valeu por tudo. Um prazer estar aí de novo. Valeu. A gente que agradece, muito obrigado, até a próxima. Show. Bom, agora Futsal, Futsal Gaúcho vai abrir a nossa agenda esportiva. Hoje, a partir das 8 da noite, tem a primeira partida da nona rodada da Liga Gaúcha. A NBF Cresol recebe a IESCO Futsal em Novo Barreiro. O restante dos jogos ocorrem neste sábado e domingo. A líder ACBF joga contra a ALAF em Carlos Barbosa. Em Frederico Westphalen, os dois guaranis da competição se enfrentam. Ainda tem APFF contra a AMF de Marau, Horizontina pega o Lagoa, a Age enfrenta o Santa Rosa, o Uruguaianense joga contra o Cerca e o Atlântico recebe a AVF no domingo, em Erechim. Quatro partidas movimentam a Série Ouro de Futsal neste sábado. Em jogo adiado da sétima rodada, a ABF de São Lourenço do Sul enfrenta o vice-líder BGF de Bento Gonçalves. Pela oitava rodada, mais três partidas. Em Santa Maria, a UFSM Futsal recebe a Ser Triunfo a partir das 8 da noite. Em Carazinho, Iesco Cerceza medirá forças com a União Independente. E o Paulista de Pelotas vai até Cachoeira do Sul enfrentar o São José. Em Capitão, região nordeste do estado, acontece a terceira etapa do Campeonato Centro-Serra de Motocross. 300 pilotos divididos em 16 categorias disputam dois dias de provas no Parque Municipal de Eventos da Cidade. No sábado, ocorrem os treinos livres, cronometrados e mais quatro provas no final do dia. E no domingo, mais 15 baterias. E até domingo, ocorre o Campeonato Brasileiro de Patinação Artística com participação de atletas gaúchos. Os patinadores Arthur Alcorte, Guilherme Ferrazzi e Lucas Cândria do Snowland Academy de Gramado são acompanhados pelo treinador Eduardo Garcia. É possível visualizar a competição no canal do YouTube do Comitê Olímpico. Muito bem, a gente vai encerrando o TV Esportes desta sexta-feira, mas antes a gente precisa fazer uma homenagem, porque nós temos um colega que está se aposentando, que esteve conosco aí 34 anos, é o Paulo Gomes. Hoje ele está aí na tela conosco, está aí nas câmeras, mas o Paulo Gomes esteve muito tempo conosco na cinegrafia. Paulo Gomes vem cá um pouquinho, não quer vir, vem cá um pouquinho. Não, não vai dizer não. O Paulo Gomes sempre esteve por trás das câmeras aí acompanhando a reportagem, hoje está conosco aqui no estúdio. A gente quer desejar toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo para o Paulo Gomes, agradecer muito a companhia dele por aqui. São 34 anos de TVE e 43, 44, 47 de profissão. Paulo Gomes, olha, muito obrigado. E está todo mundo lá fora te esperando para te dar um abraço e agradecer muito a tua companhia conosco aqui, está bom? Sucesso sempre. Obrigado, Paulo Gomes. Valeu, valeu, valeu. Grande, Paulo Gomes. Obrigado mais uma vez. Opa, já caiu aqui, pessoal. Bom, maravilha. TVE Esportes volta amanhã com o programa de sábado, especial de sábado, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Paulo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto